Oi mãe, oi pai, eu vou mostrar pra vocês o lugar que eu trabalho. É um restaurante francês, eu tô aqui de dishwasher and help kitchen, que é lavar louça e ajudar na cozinha. E aqui embaixo é meio que a dispensa. Tudo fica aqui. Aqui o lixo que tem que levar pra fora. Aqui a dispensa. A parte dos funcionários é bem pobre. Oi, só pra mostrar pra minha mãe. Diga oi do Brasil. Aqui a cozinha, o fogão. Aquele é o ajudante. E aqui a minha área de serviço. Lavador de pratos. A pia. E tudo aqui. Eu tenho que limpar tudo, 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 tudo. E deixar limpinho, inclusive o chão, na hora de ir embora. Thank you. E é isso. Aqui que eu trabalho, uma vez por semana, toda quarta. 10 dólares por hora, 6 horas por dia. É isso. Beijo. Quase meia-noite agora. Hoje queixamos mais cedo, porque os clientes não vieram. Coisinha limpa. Tudo lavadinho, limpinho. Chão limpo. Eu morto de cansada. Bora pra casa. Quarta que vem tem mais. Tchau. Tchau. Tchau.